e agora são oito horas e oito minutos, já voltamos com o Folha no Ar, hoje sexta-feira, vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e dois, você acompanha nessa edição de hoje que tem o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, o Sede Campos, cuidar de você e seu plano, laboratórios Plínio Bacelar com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas pra você se proteger e proteger a sua família, com o apoio de Green Energia Solar, você está acompanhando esse Folha no Ar de hoje, com um painel político e econômico, esportivo também, porque não, acho que é o dia a dia do nosso país, né? Com as eleições se aproximando aí pouco mais de um mês para o voto nas urnas. Nesse bloco agora a gente comenta e traz aqui o cenário do estado do Rio de Janeiro, a disputa estadual e federal dos candidatos, né? A deputado, aqui na região, a senador também, que é uma eleição muito fria, eu falo assim, fria por conta do envolvimento e do engajamento popular, né? Nessas candidaturas, claro, tudo no devido tempo, talvez essa de senador, seja a campanha mais, não é que seja mais curta, mas talvez mais, um tiro mais rápido, né? E a disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, que tem, né? Teve aí meio que um princípio de polarização, mas com o cenário atual, a gente vai entender como que segue aí essa caminhada ao Palácio das Laranjeiras, com o atual governador, né? Se destacando, inclusive, nos números das últimas pesquisas. Mas antes, Arnaldo, deixa eu trazer então uma análise sua sobre esses candidatos, esse quadro que você já começou meio que pincelar aí no bloco anterior, por conta dos vereadores que nós comentávamos e as eleições de 2024 aqui, também, claro, na Prefeitura de Campos e da região também, né? Cada um com o seu candidato. Por favor. Não, esse quadro a gente já meio que falou sobre ele no bloco anterior, como você bem colocou, Nogueira. Esperar as definições agora, acho que temos algumas candidaturas como a do Garotinho, que precisa definir a questão jurídica dele e eu sempre disse que a questão jurídica de Garotinho talvez seja mais complicada de se analisar entre os políticos do país. Então, tem que esperar mesmo a definição de magistrado. Tem outros pedidos de impugnação de candidaturas da região. Então, a gente tem que esperar. Acho que depois de 12 de setembro, com os registros deferidos, indeferidos, com recursos, sem recursos, acho que a gente tem um quadro mais claro para a gente falar em relação aos muitos nomes aqui da região. Tem se afunilado, a gente falou de algumas renúncias, mas ainda tem muitos candidatos aqui da nossa região. Agora, na corrida a governador, a BTG, digo, a Big Data, trouxe uma pesquisa nova na segunda-feira e que mostra um cenário diferente do que a gente vinha acompanhando até a semana anterior. Todo mundo dava um empate técnico. Com descolamento ali, no limite da margem de erro de três pontos. No limite da margem de erro. Já apontava e começava a descolar, mas a Big Data trouxe um cenário totalmente diferente de dez pontos de vantagem. Você abre demais aí uma vantagem de Castro para Freixo. Você falou uma coisa também, Nogueira, que eu vejo como interessante. As outras campanhas. O cenário nacional tão polarizado da forma que está no Lula-Bolsonaro está acabando encobrindo as outras campanhas, a não ser as nuances locais, como a gente comentou no bloco anterior, o resultado de Rodrigo e Bruno aqui na cidade, do grupo Garotini, do grupo Bacelar, tem essas nuances locais. Mas no macro, a eleição nacional está acabando cobrindo as outras competições, as outras disputas. Mas a Big Data traz essa vantagem de Castro para Freixo e tem a análise do William Passos, que está sempre comentando as pesquisas junto com a Luísa e comentou essa também que eu acabei divulgando. E ele traz um fator que é interessante no que está definindo essa eleição pró-Castro no que aponta a pesquisa. Um é a análise do governo. A mesma pesquisa mostra que Castro tem 38% de ótimo e bom na avaliação de governo. Na avaliação de governo. Então você tem 38% de ótimo e bom e você tem Freixo com uma rejeição muito alta, que só perde para a rejeição do ex-governador Witzel, que, opinião aqui, naturalmente não deve ser candidato nessa eleição. É uma candidatura que foi posta para ser barrada daqui a pouco pela justiça eleitoral devido à cassação e consequente inelegibilidade. Então, com uma rejeição alta de Freixo, uma aprovação alta do governo Castro, isso já dá uma conjuntura favorável à reeleição. E é uma coisa também que o eleitorado, não estou falando de perfil ideológico, mas de perfil de voto. O eleitorado fluminense, o eleitorado brasileiro é conservador. Na dúvida, vai no que está posto. É muito mais fácil o eleitor repetir o voto em quem está no mandato. Quem fez essa análise foi o que está no G1, que era editor do Extra. Ah, me fale o nome dele. Não, não. Que era editor-chefe do Extra e é comentarista do G1. Depois eu lembro o nome dele e vou falar aqui. Mas ele que fez essa, na Globo News, essa leitura e que eu acabo por concordar de que o eleitor, ele acaba optando, ele é mais fácil de migrar seu voto para quem está no poder do que quem está para, como concorrente. Ainda mais num caso novo, como é Freixo, que não é um político e que teve cargo de executivo, somente de legislativo. Então, assim, a conjuntura é muito favorável a Castro. O governo do Estado tem ações. Acho que o Ricardo André que falava isso na semana passada que o governo do Estado, esse governo presente, tem segurança presente, está presente em tudo que é lugar realmente. Todos os municípios têm alguma ação do governo. E isso, de certa forma, apesar de Castro ainda ser uma figura desconhecida para parte do eleitorado, de certa forma, faz com que o voto migre, além do apoio de 86 prefeitos dos 92. do Estado. Isso também é uma máquina muito robusta. 86, com adesão de Vladimir. Do Vladimir. Era 85 naquela lista que assinaram. Dois aqui da região não assinaram, Vladimir e a Carla Caputti aqui de São João da Barra. Carla Caputti continua neutra na questão estadual, mas o Vladimir, com a saída, quando foi tirado o garotinho da disputa ao governo do Estado, o Vladimir já declarou... Ficou confortável para ele tomar essa decisão. Já ficou mais fácil para declarar o apoio a Castro. Então, as pesquisas mostram o que estava desenhado, o que ia acontecer quando o jogo começasse. Que seria essa questão do Castro chegar... Começar a abrir vantagem em relação ao Freixo. Deixa eu colocar aqui, Aluísio, um quadro e você também, Arnaldo, por favor. Você vai falar sobre deputado também, essa coisa, mas já que Arnaldo colocou esse cenário, muito bem colocado de senador também, essa polarização pode estar afastando a atenção do eleitor, mas sobretudo eu queria colocar um pensamento meu aqui e uma ideia de que é um... Eu vou falar a palavra perigoso, mas não no sentido, né, somente no sentido de corrida eleitoral. Cláudio Castro, com 32% nas intenções de voto dessa última pesquisa divulgada aqui a Real Time Big Data. E Freixo, 22%. Bom, os dois estão ali, né, liderando a pesquisa. O terceiro está com 8 pontos, é 8%, que é o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que nós já conversamos aqui também. Inclusive teve que ir ontem. Teve ontem aqui, está no... Até a manchete aqui de hoje do Portal Folhão, na conventora política. Cláudio Castro, será que analisa Rodrigo Neves como sendo mais perigoso do que Freixo? Por quê? Freixo, aparentemente, chegou no máximo que ele pode dar. Talvez um ponto, dois pontos. Já o Neves é um... Eu não quero dizer que o Neves seja... Não, não estou fazendo juízo aqui de valor, eu só estou falando que o Rodrigo Neves é meio que uma incógnita nesses últimos 37 dias aí antes da eleição. O que vocês formulam sobre esse pensamento? É... Eu acho assim... É com base... Talvez uma pesquisa quali... Que agora... Pesquisa quali tem que fazer... Preferencialmente a gente do ano eleitoral, né? Vai apontar uma tendência, tem que ser trabalhada... Pô, gente, estamos 36 dias da... 36 não, 37. 37 dias da eleição. Não. É difícil. Eu acho o seguinte, eu falei isso daqui a um mês, quando as pesquisas não apontavam isso. E eu vou... Eu vou... Veja bem, eu acho... É... Eu... O negócio é... Para... Para você se eximir... Eu não... Eu não... Eu não voto num governador... Eu, Aloysio, cidadão, que liga para os vereadores do seu partido PL, para expulsão de André Monteiro e pede para... 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 Para não votarem. Eu estou declarando por óbvio, então, quando eu voto em Cláudio Castro, como ele fez. Eu acho que isso, para mim, é imperdoável. Se você perde, eu até... Eu até... Eu até... Eu até... Aí, cidadão, eu até perdoaria. Até porque não está nada julgado. Agora, ligar para a bancada de vereadores, para pedir para... Para... Para liberar André Monteiro, estuprador, pedófilo... Gabriel, Gabriel... Gabriel... É... Perdão, desculpa. Obrigado, Arnaldo. Gabriel Monteiro... É... Para mim foi... Foi o... Para mim é Luísa, é gota d'água. Isso posto... Eu falo isso para me dar isenção. Eu falei aqui um mês. Essa eleição... Está muito madura para Castro. Muito madura para Castro. Esse movimento que está acontecendo agora, o Jornal Coeste deu, a Rolto Amigdata deu, eu antecipei um mês. Não é porque tem bola de cristal, porque é fato. Ele... Ele é o governo. Ele é máquina, tem 22 bilhões divididos entre estados e municípios que aderiram ao programa de privatização CEDAI, que é o último ativo que o Rio tinha. Ele é muito pouco conhecido. O que é... Você é governo, você tem a motosserra. Você é pouco conhecido, você tem a mata virgem na frente. Uma campanha minimamente competente vai... E outra coisa, é a rejeição de Freixo. Como disse já o Coutinho aqui nessa... Ontem aqui... É... Geraldo Coutinho, Rai Continho... É... É... Freixo tentou. Botou um terninho, mas me acordou, parou, pouca barba. Mas não dá, não dá. É... 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 É pessoal, como Arnaldo falou, eleitou. Eleitou fluminense. Ele é conservador. Se a eleição fosse... É... 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 Que ele terminou a capital, ele teria a chance. Gabeira, né? Gabeira fez essa analogia sobre ele. É... 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 Ele tem o voto no Rio, mas não tinha no interior. Gabeira. figura... É... E, particularmente, eu acho que o Gabeira é uma figura... É... É... Melhor do que Freixo. Eu... Aí é opinião, né? Sim. É... Opinião. É... É... Então, eu acho que está muito desenhada a eleição para Castro. Eu acho que o Rodrigo Neves tem... Ele é até mais conhecido do que Castro. E tem serviço pra mostrar. foi um belo executivo do Niterói. Agora, o Rio de Janeiro, você pode olhar o Niterói como uma cidade dormitória, a cidade do Rio. E não tem tempo nem tem instrumento para isso. Entendeu? Então, sinceramente, eu comecei falando aqui que eu não voto em Castro. Porque, para mim, o CPEG, acho que tem realizações, segundo as presentes, é um belo programa. Deus parabéns ao governo, mas não voto no governador que opera na Câmara de Vereadores para não punir um pedófilo. Comprovadamente. Está gravado em vídeo. Todo mundo não aceita esse problema contrário. Mas a coisa está gravada em vídeo, está evidenciado. Aí, eu não voto. Agora, isso não quer dizer que eu não reconheço. Sinceramente, Castro é eleito. Pode anotar aí e cobrar depois. Primeiro ou segundo turno? Segundo turno. Está eleito. Está eleito. E estou dizendo que eu não voto nele. Por que eu não voto? Para confundir uma coisa com a outra. Aqui, é. Em relação ao Senado, para terminar, para falar de futebol e política, rapaz, o Romário é como um político parecido com o que ele era como um jogador de futebol. Não é nenhum exemplo de virtude. Não vai ser nunca. Mas talvez seja isso que identifica o eleitor comum. Justamente isso. O Romário é o carioca mesmo, do Morro do Jacarezinho. É isso que o Romário é. Agora, dá uma de vão sem braço, bola na área, amigo. É gol. A dupla de zaga está brigando. A esquerda está brigando. Siciliano. E molou. E molou. A dupla de zaga brigando. O Romário com a dupla de zaga muito boa, atenta, era difícil parar. Parava não. Os dois zagueiros estão brigando com o outro, entendeu? Não tem. E outra coisa. Tem um cabeça de ar aí beliscando, que é o Daciolo. Daciolo, é, mas Daciolo tem essa coisa de Romário, da identificação com o povo sem menos da IE. Porque ele é, realmente. Ele é. Daciolo e Romário, eles são o eleitor sem menos da IE, olha para Romário Daciolo e se enxerga. Ele não se enxerga em Molon, ele não se enxerga em Siciliano, não se enxerga em Daniel Silveira, não se enxerga em Clarissa. Esse eleitor mais popular, ele se enxerga. Não é que ele não se identifique, pode se identificar, mas ele não se espelha. Entendeu? O Romário Daciolo tem essa coisa. Entendeu? Como Bolsonaro, vou falar no próximo bloco, Bolsonaro e Lula também têm. Essa é a identificação. Só para fechar, eu, sinceramente, o tempo está muito curto para as eleições, são 37 dias. Havia uma projeção de vários comentaristas, a gente chegou a falar isso aqui também, eu falei isso, de expectativa, pelo menos, de crescimento muito maior do que já aconteceu até aqui do Siciliano. Porque o Siciliano é um político também muito bem articulado. Você vê, ele é PT, mas ele não é um cara que representa aquela ala radical do PT. Ele, sabe, tem bons trâmites em todos os canais. você acha que ele ainda pode crescer muito ainda, assim, a ponto de biliscar Romário lá de o Siciliano? Arnaldo falou, né, eu concordo. A genial com a Eche, não a última, mas anterior, tinha dado uma simulação que dava empate técnico ao Romário, que era quando botava quatro cenários. O quarto cenário botava Romário ligado a Bolsonaro, não era Romário, era o cenário do Bolsonaro. e Siciliano não era Siciliano, o candidato a senador de Lula, e dava empate técnico na margem de erro. Mas, sinceramente, eu acho que a única chance que você teria de não eleger o Romário, esse mesmo seria difícil, e também, é bom, hoje em dia tem que falar isso, eu não voto o Romário, não. Não voto o Romário para o senador, não. Ah, sim, sim. Mas eu, eu acho muito difícil. Essa eleição, porque seria difícil se Molão e Freixo se unir, isso não vai dar toda só. Seria difícil se os dois outros bolsonaristas, entre aspas, aliás, entre aspas, são até mais bolsonaristas que o próprio Romário, que são Daniel Silveira e Clarissa se unisse. Os opositores de Romário, na direita, em que ele está beliscando, e na esquerda, se dividiram. A única divisão que ele tem em relação a perfil é com o Daciolo. Entendeu? Que é um franco-atirador, né? Um franco-atirador. Então, as candidaturas mais consistentes, tanto no nicho bolsonarista quanto na esquerda, se dividiram. É o que eu estou dizendo. Romário, quem não viu jogar, você viu... Romário... Romário... Romário com dois zagueiros na sobra era complicado. Todo mundo dando cabeçado no outro, eu acho... Essa eleição foi para o Romário. A Big Data, ela trouxe ali que Molon belisca já um empate, porque as outras pesquisas estão dando uma goleada para Romário, até 15, 20 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. A Big Data trouxe Molon beliscando, trouxe 22 a 15 na margem de erro de três pontos, chegaria a 18 e 19 para mais e para menos. Quase um empate técnico, que não é ainda um empate técnico. Mas o que Nogueira colocou de Siciliano, Siciliano conseguiria, se não o mesmo número, quase o mesmo número de Castro em apoio dos municípios. Mas ele deveria ser o único candidato do nicho da esquerda, como a Luísa colocou. Se ele fosse o único candidato do nicho dele, aí teria uma chance. Eu também achava que a candidatura de Siciliano poderia crescer muito, mas se Molon realmente retirasse a dele. Agora, nessa divisão Molon e Siciliano, aí a Luísa já falou tudo. O caminho está aberto para uma reeleição de Romário. E Romário já tem oito anos de mandato. Seria, inclusive, um nicho para os candidatos opositores baterem. Em oito anos, o que Romário fez enquanto senador? O que você tem de lembrança de Romário senador nesses oito anos? E não é fácil achar. Não é fácil lembrar de imediato. Obviamente que tem. Todo parlamentar tem o seu nicho para bater, tem a sua colaboração com os municípios, colaboração com o Estado. Enfim, tem alguma... Óbvio que na campanha Romário vai tentar mostrar isso. Mas, e o povão sabe disso? Então, seria um nicho para você entrar. Agora, nessa divisão não dá. E só um adendo aqui para a gente colocar. A Luísa lembrou ali do Daniel Silveira que é candidato, mas tem já algumas implicações. E da Clarissa. Clarissa Garotinho. Talvez seria um nome mais popular, como a Luísa falou. O Garotinho tem essa ligação com o popular. só que ela optou pelo nome Clarissa sem o Garotinho no nome de Urna. Não sabemos ainda o porquê, mas entrou com uma representação para tirar o Garotinho desse nome de Urna. É somente Clarissa. Parece que o Mino roda muito ruim. Ô, Mino. Eu pareço ruim, mas o ruim é ele. Tem cara de mal é você, viu? É, o ruim é ele. Parece a Divã jogando na zaga. Quando era juniores do americano. Só para registrar que o professor Renato Batista fora Romário Inútil é Molon 400. Renato, eu posso até estar alinhado com você quanto eleitor, mas eu sou analista. É diferente. É diferente. O que eu penso como eleitor é uma coisa, agora o que eu penso como analista, eu vou me arriscar dizer, eu acho duas eleições muito caminhadas a de Castro no segundo turno ao governador e a de Romário. E acho de Romário que talvez seria ainda mais fácil. Eu não sei se tem número só para fechar. O que é uma pena, porque Molon é um belo candidato, Siciliano é um belo candidato, né? Clarissa seria uma candidata que representaria bem aqui a região, né? Mas é... O nível é bom, sim. Bem lembrado, Luiz. O nível é bom dos candidatos. Agora, é assim, eu não sei os números de indecisos para senador, que deve ser uma coisa, na minha ideia, muito alarmante, eu não sei se tem. Mas sempre é, né? Então, sempre é. Aí é onde Romário Bilisca maior parte... Vamos lembrar, César Maia... César Maia estava liderando pesquisa para o Senado em 2018 até a semana da eleição. Veio o Harold... Foi Harold, não foi? Foi. Passou passando. Na reboque do Flávio Bolsonaro. Do Bolsonaro, não é? Então, assim, é uma eleição... Ela é uma eleição sugêneros, porque é uma eleição legislativa, mas é majoritária. Ela é diferente. Ela é majoritária como executivo, mas ela é uma eleição legislativa. E, na verdade, ela está mais distante do eleitor do que está de deputado estadual federal. Entendeu? Ela é uma eleição diferente. Diferente. E aí vai a fama. É isso que eu falo. Pesa também, né? Pesa também. Não sei qual percentual, não sei qual é a pesa. Aqui, vamos fechar. Podemos ter algum destaque a mais aí? Arnaldo, Aloysio. Só para a gente fazer uma pausa rápida aqui e trazer. Então, no próximo bloco, aí sim, um apanhado sobre Lula e Bolsonaro nas pesquisas e essa semana no Jornal Nacional. Tanto o presidente na segunda-feira, o Bolsonaro, quanto o Ciro na terça, quarta não teve, acho que foi futebol, por conta do futebol, e ontem o Lula. A gente acompanha aí essas análises. análises. Quarta, se não me engano, seria o Janones. Quarta seria o Janones. Ele retirou o papai ao Lula. Pode ser, pode ser. Tem bastidores aí para falar, tem muita coisa, né? E aí, eu quero pedir a sua audiência aí para que siga ligado aqui na gente e a gente vira a chave para o Nacional no próximo bloco aqui com o Aloysio Abreu Barbosa e o Arnaldo Neto hoje de nossa bancada completa para oferecer a você um pouco de bom que se entenda e sempre repetir o momento muito polarizado no país. É bom falar, não são posições político-partidárias, nem simpatia de A ou B. É aquilo que a gente consegue enxergar no momento atual da política brasileira com o know-how que cada um tem aqui do seu conhecimento de jornalismo, no meu do caso de rádio, enfim, né? E essa cobertura de rádio, rapaz, você começa lá embaixo, né? Você vai para a porta de colégio fazer aquela cobertura ali do dia da eleição, amigo, é uma loucura. E se tu quer entrar toda hora, porque toda hora tem um fato relevante, tem briga, principalmente na política local. Mas vamos à política nacional, próximo bloco, no oferecimento de Proteus, Unimed e Campos, laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e ainda Green Energia Solar. Construir um país não é maluco, mas a gente vai